Olá queridos, bem-vindo meu amigo, bem-vindo minha amiga a mais uma aula do nosso curso e talvez essa seja a aula mais importante do curso, porque é aqui que você vai descobrir que a mágica vai acontecer, aqui que eu te mostro como é que a forma que eu aprendi inglês vai te ajudar também a aprender inglês. Hoje você vai saber tudo sobre o nosso curso de inglês, você vai saber quanto tempo você vai estudar, quantos módulos são e tudo aquilo que estava se achando de cabelo em pé para poder descobrir. Então é hoje aqui no nosso curso que eu vou te mostrar, tá bom? Mas antes da gente ir para a tela do meu computador para te mostrar como o nosso curso é estruturado, eu preciso te dizer algumas coisas que eu acho que vai te ajudar a começar a entender muito mais sobre o nosso curso. A primeira coisa que eu preciso dizer é, o nosso curso de inglês foi feito, desenhado, elaborado carinhosamente para você estudante brasileiro adulto. Isso porque o nosso curso ele utiliza como base de princípios extraídos da andragogia. E aí você pode me perguntar, mas como assim? O que é andragogia? Andragogia é o oposto à pedagogia. Enquanto a pedagogia é uma ciência que cuida e orienta crianças no processo de aprendizagem, a andragogia cuida e orienta adultos no processo de aprendizagem. A gente vem conversando nas últimas aulas sobre as diferenças em que um adulto e uma criança aprende. E aqui no nosso curso nós utilizamos técnicas, estratégias e metodologias que fazem você, estudante adulto, finalmente aprender inglês e se comunicar inglês de forma clara. Isso porque você não aprende da mesma forma que uma criança. Embora o processo de aprendizagem da criança seja completamente diferente do adulto, ambos podem aprender a falar uma segunda língua de forma natural e você vai aprender como. E a segunda coisa que você precisa saber é o seguinte, o nosso curso ele é baseado numa abordagem conhecida como abordagem lexical, onde você aprende tendo com base o vocabulário. Nessa abordagem lexical o mais importante não é gravar regrinhas gramaticais e muito menos fazer exercícios de gramática. Até porque a gramática ela vem de carona no banco de trás do carro. Aqui nesse tipo de abordagem o importante é que você consiga absorver o maior número de vocabulário possível e não vocabulários soltos através de listinha, mas sim expressões e chunks of language que vão fazer você se comunicar em inglês. Antes que você diga chunk ou quê? Calma, eu vou te explicar um passo de cada vez. Bom, então agora você começa a conhecer o que eu chamo de carinhosamente de método do funil da aprendizagem. Isso porque eu vou te mostrar a partir de agora como é que um funil pode nos ajudar a começar a pensar em inglês e mudar a nossa forma de pensar em inglês. Não esquece, lembra lá do nosso módulo de mindset. Continua com o seu mindset positivo e pensando positivamente e acreditando no processo. Bom, o método do funil da aprendizagem é um método muito simples na verdade, onde com estratégias simples, metodologias simples você consegue sair de um lugar para outro e se comunicar em inglês de forma natural, que é o que a gente sempre vem buscando, né? Bom, o método do funil da aprendizagem é o seguinte, eu quero que você imagine aí um funil e pensando na boca larga do funil, imaginando que aí vai ser a grande quantidade de vocabulários, expressões que a gente vai aprender. O método do funil, diferente do método convencional, o método tradicional de aprender inglês, a gente vai dar muito mais ênfase ao vocabulário, aos vocábulos. Muito mais importante para a gente vai ser aprender as expressões do que as regras gramaticais. Então a gente vai ter aí no método do funil uma grande quantidade de expressões e frases que você vai aprender e depois disso, lá no meio do funil, a gente vai começar a melhorar a sua clareza. Eu não sei se eu já comentei com você antes, mas você vai me ouvir falar muito sobre isso. O inglês e o português são línguas diferentes. Enquanto o português é uma língua silábica, o inglês é uma língua fonética. O que eu quero dizer com isso? Que os sons importam muito para o inglês. Então a gente vai começar a aprender aí no meio do nosso funil como é que a gente começa a organizar os nossos sonhos e aprender a soar como se a gente estivesse falando já naturalmente naquele idioma. Isso porque o processo de comunicação, ele pode ser interrompido entre um nativo e um não nativo se a sua pronúncia não for clara, tá? Veja bem, eu não estou aqui dizendo que você tem que soar como um nativo, como um britânico, tem um sotaque muito similar. O seu sotaque é a sua identidade. Se você é brasileiro, você vai ter um sotaque brasileiro. Mas a sua pronúncia precisa ser muito bem organizada e muito bem clara. E é isso que a gente faz nessa fase. Na última, lá na boquinha do funil, a gente vai trabalhar a gramática. Não acredite em métodos que te dizem que gramática não é importante. A gramática é importante, mas ela não é a coisa mais importante. Beleza? Então nós vamos sim estudar gramática, uma gramática contextualizada, em cima do que foi visto em relação às nossas expressões e frases. E a gente vai fazer o seguinte. Primeiro você aprende a frase, você fala a frase, você usa, e depois você aprende o porquê que você usou um verbo auxiliar aqui, ou porquê você usou um verbo auxiliar ali. E aí a gente vai favorecendo a forma natural de se aprender um idioma. Então você vai aprendendo a partir de falar, ouvir, entender, e depois você aprende a regra gramatical. Esse é o método do funil da aprendizagem. E aí nessa aula aqui ainda, eu vou te mostrar como é que o nosso curso está estruturado. Bom, e aí o nosso curso, ele é estruturado em três fases a saber. A primeira fase é a fase intuitiva. Essa fase é onde eu vou te dar toneladas de vocabulário, onde você vai aprender muito vocabulário, frases e estruturas pensadas para cada situação cotidiana, para que você, na vida real, possa conseguir se expressar com naturalidade. Na segunda fase, que é a fase vocálica, é a fase onde eu arrumo e ajudo a te arrumar a tua pronúncia. Onde nós vamos aprender como os sons são formados e como é que a gente pode se comunicar de forma clara em inglês. E na última, aí sim nós temos a fase dedutiva, onde a gente aprende a gramática contextualizada. Onde a gente aprende como é que a gente consegue se comunicar com mais precisão. Bom, como eu já havia te dito, esse é o nosso objetivo no curso. Aqui você aprende de forma constante e progressiva. Todos os módulos você vai aprendendo, você vai se sentindo progressivamente mais confiante para falar inglês, sem medo, de forma natural. Você vai aprendendo os vocabulários da vida cotidiana de forma progressiva. Então, no início, como se comunicar, dizendo oi, tudo bem, como vai você. E depois a gente vai aumentando o seu vocabulário dentro das situações específicas que o indivíduo adulto passa. Dito isso, eu vou te levar para a tela do meu computador para que você possa visualizar você, meu amigo, que é estudante visual, para que você possa ver como é que o nosso curso está estruturado. Olá, pessoal! Estamos aqui na tela do meu computador para que você possa ver novamente, agora em detalhes, como é que o nosso curso funciona. Então, eu vou te mostrar aqui como é que o curso foi pensado para fazer você falar inglês naturalmente. Então, vem para cá, para a tela do meu computador, presta atenção aqui. Então, a gente tem o nosso English Unlocked e o nosso curso é dividido em níveis. Nível A1, nível A2, nível B1 e nível B2. Não foram níveis que surgiram da minha cabeça, estão no quadro como um europeu de referência de línguas. Então, dentro de cada nível desse, a gente vai trabalhar algumas competências para que você fale inglês de forma natural, sem medo. Bom, aí o que eu vou te mostrar? Quanto tempo você vai passar em cada nível e quais atividades você vai fazer? Vamos começar a fazer? Eu vou expandir aqui apenas o nível A1, tá? O nível A1. Porque todos os outros níveis são similares. É só para você ter uma ideia. Bom, expandindo o nível A1, nós temos que em cada nível desse, nós temos três diferentes módulos. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3 no nível A1. Teacher Lori, e quanto tempo eu vou passar no nível A1? Você vai passar três meses em cada nível. Isso porque você vai estudar cada módulo durante um mês. Então, aqui como você vê, módulo 1, um mês. Módulo 2, um mês. Módulo 3, um mês. Então, no final do terceiro módulo, você concluiu o nível A1 e vai ser colocado em outro nível, certo? Vamos abrir aqui o módulo 1 para a gente poder começar a se organizar. Lembra que a gente tinha conversado lá que nosso curso é dividido em fases intuitivas, fase vocálica e fase dedutiva? Bom, então eu estou colocando para você aqui o curso separado nessas fases. Vamos chegar um pouquinho mais para cá para que você possa ver. Então, na fase intuitiva, que é aquela fase em que você vai ter vocabulário até doer a sua cabeça, ela é dividida em três semanas. Semana 1, semana 2 e semana 3. Cada semana dessa, a gente vai ter um assunto novo e um texto com áudio novo para você estudar. Então, deixa eu passar rapidinho lá na semana 1. Como é que essas semanas vão ser organizadas? Bom, a semana 1, ela é organizada em seis passos diferentes. Cada semana vão ser organizadas em seis passos. Na semana 1, nós temos passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como você pode ver aqui. E o mais interessante do nosso curso é o seguinte, todos os dias você vai fazer uma atividade nova. não é a mesma atividade. Então, o curso não fica boring. Ele não fica chato, porque todos os dias você vai desafiar uma nova skill, uma nova habilidade sua e uma nova atividade. Então, por exemplo, no step 1, o que a gente tem lá? A aula de Mind Map. Essa aula de Mind Map, ela vai ajudar principalmente a você, meu amigo, minha amiga, que é visual. Então, você vai ter uma aula comigo, você vai ser guiado, direcionado por mim, para aprender os vocabulários que nós vamos tratar durante essa semana. Nessa aula, além de estudar o vocabulário, você vai poder ver, ou seja, a gente tem um Mind Map expandido para que você visualize, fique muito mais fácil através dessa utilização de memorização de vocabulário que você retenha esse vocabulário que você vai precisar. No step 2, nós temos outra aula também comigo. você vai assistir uma videoaula, que é a aula do texto com áudio. Nós vamos aprender expressões úteis, nós vamos aprender sentenças fixas e semifixas e conformar frases em inglês nessas aulas de texto com áudio, que é uma aula que você tem de videoaula, gravada comigo, você vai assistir. Muito importante que em cada aula dessa, você assuma a corresponsabilidade, tá? De desligar o WhatsApp, sair das redes sociais e ter o seu momento de estudo. É muito importante isso. E lá no step 3, o que eu faço? No step 3, você começa a fazer, a ser um pouco mais autônomo. Então, no step 3, a gente tem uma mind map, que é uma atividade onde você começa a se desafiar. Lembrando que, lá como eu tinha dito no início desse vídeo, esse curso é baseado em uma abordagem lexical. Ou seja, o que importa para a gente aqui é vocábulo. Vocabulário. Em expressões, em frases. Então, nessa atividade mind map, você vai fazer atividades de vocabulário. Tranquilo? Até aí está tudo certo? Atividades que acabam por fazer com que você memorize tudo que você viu lá no step 1 e no step 2. E no step 4? No step 4, a gente tem a nossa word list, que também é um podcast. Isso porque você vai ouvir áudios de inglês nativo. Certo? Então, você não vai ouvir a voz da teacher Lori. É muito importante para mim que você perceba que existe uma diferença muito grande entre pronúncia e sotaque. Eu sou satorapolitana, sou da Bahia, então eu tenho sotaque de Baiana. Quem mora no Rio Grande do Sul tem o sotaque de quem mora no Rio Grande do Sul. Mas a pronúncia, que é a forma clara com que a gente se expressa, ela precisa ser trabalhada e todo mundo precisa ter uma pronúncia igual, tá? Os sotaques podem ser diferentes, mas a pronúncia, ela precisa ser mais generalizada. Claro, gente, vai ter uma diferença se a gente se tratar de um país para o outro ou de alguma região para a outra, a gente pode ver uma diferença de pronúncia. Mas na maioria das vezes, ela é um pouco mais engessada, tá? Bom, e aí dentro desse step 4, que é um step que eu indico que você faça de forma ativa ou passiva, ou os dois, que seria o melhor. Então, tem o meu momento de estudo, sentei, comecei a estudar, estudei passo por passo, comecei a repetir em voz alta, é importante que você repita, é importante que você se escute falando inglês. E, ah, vou para o trabalho. Então, nesse trânsito de carro, ou não, você pode estar em transporte público, você vai fazer o download desse material que eu vou deixar para você e você vai ouvir durante esse transporte. Isso é de extrema importância, principalmente para quem diz, ah, Titi Lor, mas eu não tenho tempo para estudar. Então, tempo a gente faz quando a gente está de verdade comprometido com uma coisa que a gente quer. Então, nessa vibe de eu não tenho tempo, utilize os tempos que você tem. Está lavando os pratos? Vou fazer aqui, a Word List, o podcast. Está se locomovendo de um lugar para o outro? Colocou no carro? Colocou ali? Botou o fone de ouvido? Está no transporte público e está fazendo essa locomoção com esse estudo passivo. Beleza? Aí, a gente vai para o Step 5. O Step 5, a gente utiliza o Anki ou o Tiny Cards, que são sistemas de repetição espaçadas e nesse sistema de repetição espaçada, nós vamos deixar para vocês lá as expressões para que você faça o download. E o que esse sistema de repetição espaçada faz? Ele te ajuda na sua curva de esquecimento. Quando você está prestes a esquecer aquele conteúdo, o sistema de repetição espaçada vem e lhe apresenta aquele conteúdo novamente para que você possa reter essa informação, tirar essa informação da sua memória de curto prazo e levar para a sua memória de longo prazo. Afinal de contas, nós somos adultos e aí a gente tem conta para pagar, tem menino chorando, tem casamento que não está muito bem, tem o chefe enchendo o nosso saco. Então, são muitas coisas para a gente lidar ao mesmo tempo. Então, esse sistema de repetição espaçada só vai ajudar e só vai vir a somar nesse processo, tá? E aí, no Step 6, o que eu faço? Mirror Conversation. Mirror Conversation é a nossa atividade de speaking controlada, onde você vai começar a se soltar ativamente no idioma e normalmente, por isso que ela vem por último, é uma atividade que perpassa, depois que você leu, depois que você ouviu, depois que você aprendeu aquela expressão, você faz a atividade. A ideia da Mirror Conversation é que você faça e grave a você mesmo falando. Grave no seu celular, grave com o microfone do computador, mas que você grave, porque eu tenho muitos estudantes que dizem assim, ah, mas a gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar o speaking. Mas quando você se grava, você tem a sua imagem do hoje e daqui a alguns meses você vai ter a sua imagem do depois. Muito bacana fazer a Mirror Conversation gravando e é o que eu indico aqui no nosso curso. Por quê? Porque depois você vai poder ouvir e dizer, olha, eu pronuncio dessa forma, mas eu ouvi a pronúncia de outra. Então vamos melhorar essa pronúncia? É bem esse caminho, tá? Então isso é o que a gente vai fazer na semana 1. Se você perceber, cada step desse é um dia da semana. Então fica faltando um dia para fechar os sete dias da semana, né? É o nosso Lazy Weekend. É o dia em que você vai relaxar. Você vai passar o seu domingão lá relaxando dentro do idioma. Então para quem gosta de assistir live de artistas internacionais, vai lá no Instagram e assiste. Para quem gosta de assistir filmes e séries, a onda, a coisa que eu quero deixar bem claro aqui desse Lazy Weekend, não é que você deixe de estar em contato com a língua, mas você não vai estudar ativamente, tá? Você vai sentir a língua, mas não necessariamente ativamente. Importantíssimo é que você não deixe de fazer em nenhum dos dias. Beleza? Fechamos a semana 1. Aí vamos para a semana 2. Então o que é que vocês percebem? Os passos são similares. o que muda aqui são os textos e as aulas. Claro, as wordlists também. O conteúdo muda, mas a forma é a mesma. Então eu tenho lá aula de mind map no step 1, step 2, aula de texto com áudio, step 3, mind map activity, step 4, podcast word list, step 5, anki activity, step 6, mural conversation. a forma é a mesma e o conteúdo vai ser diferente. Na 3, a mesma coisa. Você vai receber novas informações, novas expressões e novas situações. Beleza, titilove, fechei 3 semanas, acabei a minha fase intuitiva. Sobra uma semana no mês, certo? Beleza, essa semana do mês vai ser dividida entre as nossas duas últimas fases, a fase vocálica e a fase dedutiva. A fase vocálica, lembrando que é aquela fase onde você, meu amigo, minha amiga, vai trabalhar a sua pronúncia. E a fase dedutiva é onde você vai organizar e trabalhar a sua gramática. Ok? Então vamos lá. O que é que eu tenho na semana 4? Na semana 4, eu vou ter 6 steps. No primeiro, eu tenho a fase vocálica. A fase vocálica, ela está dividida em lado A e lado B. No lado A, nós vamos fazer técnicas de shadowing. Ou seja, são técnicas de sombreamento para melhorar significativamente a tua pronúncia e melhorar a clareza com que você fala. Tá? Então as pessoas vão te entender de forma mais clara e você vai continuar aprendendo porque você vai ouvir um áudio nativo. Na fase B, no lado B da fase vocálica, você vai assistir uma aula minha, te ensinando os truques dos sonhos em inglês. Então você vai assistir uma aula onde você vai aprender sobre os sonhos das vogais, das consoantes, dos ditongos e como a gente pode começar a trabalhar esses sonhos para melhorar a forma com que a gente fala. Depois disso, a gente tem a shadowing activity, que é uma atividade sobre a fase vocálica do lado A. Uma atividade muito importante de blank spaces onde você vai preencher os espaços em branco apenas ouvindo. Ouvir, preencher, ouvir, preencher. É importantíssimo que você faça isso porque isso vai melhorar muito o seu listening. Depois disso, a gente entra para a fase dedutiva, que é quando a gente começa a trabalhar as grammar skills. Você vai assistir uma aula minha te ensinando sobre aquele determinado ponto gramatical que a gente quer trabalhar, tá? Depois disso, titulou, eu tô sentindo falta, eu não vou aprender a escrever inglês, não, claro que vai. Você vai fazer isso nas nossas copy makers activities. O que você vai fazer literalmente? Vai pegar o texto do shadowing e vai fazer uma cópia. Cópia? É exatamente como você fazia quando era mais jovem. Você copiava uma coisa que estava no texto e todo o seu sistema ia começando a se habituar, inclusive o sistema mecânico, a mão mesmo, a escrita daquele, naquele idioma. Então a gente vai fazer isso também aqui, a gente vai fazer cópias, tá? E aí a gente fecha com a nossa real English. Nossa real English, ela vai ter uma entrevista de algum artista falando sobre aquele determinado ponto, então a gente vai poder ouvir um nativo se expressando sobre aquele assunto que a gente quer trabalhar de forma livre, sem se estressar com erros gramaticais, muitas vezes cometendo alguns pequenos erros, por isso que essa série é chamada de Real English, a gente vai ver o inglês na vida real e para os mais avançadinhos, o pessoal lá do intermediário, pré-intermediário, intermediário, a gente tem uma atividade chamada do círculo do listening ou listening circle e que atividade é essa? É uma atividade em três etapas. Na primeira etapa a gente estuda uma música, ah, eu vou cantar? Não, você vai estudar a música, vai cantar, mas depois, primeiro você vai entender a música, perceber os pontos gramaticais que tem ali, começar a entender e fazer a tradução dessa música conforme o que você já sabe de inglês. Na segunda etapa você vai buscar uma entrevista daquele teu artista predileto que cantou essa música que você estudou na primeira fase e você vai sair desse mundo cantado de La La Land e vai entrar para o mundo real, onde as pessoas falam e não cantam. Ah, o melhor dos mundos é que você encontre uma entrevista desse teu artista falando sobre esta música em inglês. Óbvio, tá? Então você pode ativar as legendas e colocar as legendas em inglês, isso vai te ajudar bastante. E na terceira e última fase para fechar isso tudo você vai pegar o teu celular ou um gravador caso você tenha em casa e vai gravar dando a sua opinião sobre aquela música. Então a gente fecha por isso o círculo do listening. A gente fecha essa atividade fazendo uma fase ativa, uma atividade ativa. ok? Mas isso é para a galera mais lá na frente eu falo com vocês isso depois. Beleza, então aqui eu fechei a semana 4 e percebam que quando eu fecho a semana 4 eu fecho o módulo 1. Ó, fecho o módulo 1. E aí você pode querer me perguntar e o resto? Como é que funciona? O resto a gente vai fazendo aos poucos. Então a 1 dividida em 3 módulos como vocês podem ver aqui eu deixei bem pequenininho para você ver expandido. Esses módulos divididos em 3 fases a fase intuitiva vai abarcar aí 3 semanas do teu mês e a fase vocálica dedutiva uma semana. Ou seja, o que eu estou querendo dizer minha amiga, meu amigo? Aqui você vai saber o que você vai estudar todos os dias. Você não vai ficar solto, você não vai ficar largado. Esse é o nosso English Unlocked. Se você tiver qualquer dúvida todos os meus canais de comunicação estão abertos para que você pergunte. Importante dizer que esse módulo 0 o módulo de fundação, o foundation módulo, você precisa e deve sempre voltar para ele caso você tenha alguma dúvida de como o curso acontece ou caso você tenha alguma dúvida de qualquer coisa que foi conversado até aqui, você pode e deve voltar a esse módulo. Ok? Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!